Aquário Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Suas variações de humor vão lhe trazer sorte. Agora é a hora de fazer alguns novos contatos. Você estará mais sensível ao frio. Use roupas quentes e movimente-se mais. Humor Você tem uma visão mais madura e realista de suas perspectivas futuras e as pessoas que o rodeiam percebem isso. Amor Você saberá como encontrar as palavras certas para alcançar seus objetivos. O momento é favorável para conquistar os outros e reforçar as relações existentes. Seja natural, sem fazer perguntas desnecessárias. Dinheiro Uma grande qualidade de vida vai fazê-lo refletir sobre novas possibilidades para o futuro das suas finanças. Trabalho Você terá a oportunidade de perceber que a sua experiência é mais útil do que você tinha pensado. Tenha um bom dia aquário. Até amanhã. Tchau.